Música Todos os dias os jornais noticiam o envolvimento de adolescentes com tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. Eles são até apreendidos, mas voltam às ruas rapidamente. E a impunidade parece ser a grande motivação para que esses meninos e meninas continuem no crime. Como é o caso que vamos mostrar agora. Isso já se tornou corriqueiro. A tônica é essa. Eles são apreendidos muito rapidamente, são soltos. E a gente volta a apreendê-los cometendo novas infrações, novos atos infracionais. Virou rotina. E na noite dessa quinta-feira não poderia ser diferente. Mais uma vez a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos na BR-101, próximo à entrada do bairro José de Anchieta. Esse indivíduo, ao perceber a presença policial, demonstrou um certo nervosismo, o que motivou a abordagem. E durante a abordagem, durante as buscas, localizamos dentro da mochila dele um revólver calibre 38, carregado com cinco munições, mais sete munições, todas intactas, dois celulares, pouco mais de R$ 1.400 em espécie, um relógio e outros objetos menores. O menor foi apreendido em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e brigas de gangues rivais. E de acordo com o adolescente, ele vinha sofrendo ameaças de traficantes. Você já foi preso antes? Já. Por quê? Por alguns motivos aí, filho. Uma vez foi o poste, outra vez foi... Tava com maconha. A gente faz errado sabendo que tem consequências, né? Tamo consciente disso. Não se arrepende, então? Não arrepender não, filho. Não vai adiantar nada. Armados, a ousadia deles aumenta e caminha na direção oposta a políticas públicas. Por que você anda armado, então? Só para me defender. Só para me defender mesmo, filho. Moro com meus pais. Eles trabalham? Trabalho, sim. Te sustentam? Sustentam. Até então, lá em casa não falta nada, não. Mas você sabe que não é só dentro de casa, que é o suficiente comida. Comida, meu pai e minha mãe me dão, sim. Mas tem algo mais, né? A gente precisa, não é só disso, não. E por que você não está trabalhando, então, já que você largou a escola? Qual a opção que eu tenho para trabalhar? Qual? Oportunidade de serviço é para de maior, fit, menor. Não tem oportunidade, não. E você quer nos ajudar a fazer o Hora News? Você pode. Basta enviar vídeos, fotos, sugestões de reportagem. E é bem fácil, olha só. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com.br. E ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723 e 34345724. Ou ainda mandar um whatsapp. O número é 999276943. Animais capturados pela polícia ambiental ganharam hoje a liberdade. Eles foram soltos em uma reserva particular no patrimônio rural, na zona rural de Presidente Kennedy. A ação foi acompanhada por um biólogo e coordenador do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens após cuidadosa escolha do local e parecer favorável do Ibama. Os pássaros são oriundos das apreensões, recolhimentos e entregas voluntárias. Dentre os animais silvestres soltos estão macacos bugio, jabutis amarelos, canários da terra e coleiros. Todos os animais soltos receberam uma identificação. Novas solturas devem acontecer nos próximos meses. E no próximo bloco, a esquina da Record News. Hoje é dia da banda do Avesso, que lança o primeiro DVD em vitória. A gente volta já. E no próximo bloco, a gente volta já.